Olá gente, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem? Eu hoje vou estar trazendo um novo vídeo aqui pro canal Vou estar mostrando um pouquinho pra vocês aqui de como estão as minhas plantinhas, tá bom? Minhas plantinhas aqui que ficam na área de serviço Varanda dos Fundos, vou estar mostrando pra vocês como que está Você que é novo, tá passando por aqui seu canal Rosiclé Rodrigues Não esquece de se inscrever no canal, tá bom? Deixe o seu like Quero agradecer a todos que têm se inscrevido, tá bom? No canal Todos vocês que têm curtido, que têm comentado Obrigada a cada um de vocês, tá bom? A vocês que me motivam a cada dia fazer um vídeo novo Trazer conteúdo pro canal, tá bom? Obrigada a todos Beijo no coração de todos, bora pro vídeo A gente vai estar começando aqui por essa planta linda Que tá linda, linda, linda Olha aqui, essa samambaia bailarina Que tem essa saiazinha Ela tá pendurada aqui no alto Mas olha que planta exuberante Olha como que ela está linda, gente Vou mostrar um pouquinho de longe Pra vocês verem direitinho Tá linda, linda, linda essa planta Eu fiz a muda dessa planta no canal Com vocês, tem um vídeo na playlist Mundo Planta E olha, depois de alguns meses, né? Acho que já deve ter quase um ano Como que ela está linda Então essa planta aqui é uma samambaia assim Que eu acho maravilhosa, acho linda E de fácil cultivo também Muito fácil Eu botei ela no substrato de folhas, né? Daqui do quintal mesmo E ela adorou Então você pode estar colocando ela no substrato de folhas Que vai dar certo, tá bom? Fiz uma misturinha de substrato com serragem E esterco de curral Adubo de curral E ela tá aí linda, linda, linda Tem essa outra aqui também, ó Que dá essa folha enorme Que é a samambaia amazônia Linda também Tá com broto novo também vindo ali, ó Então ela é uma samambaia de poucas folhas Ela tá mais ou menos com umas três folhas só Tem uma outra lá E essa aqui Mas é linda também Tem uma outra aqui também que eu coloquei aqui Que é a renda portuguesa Junto com a alface Que estão lindas Eu coloquei juntas E o broto como que tá, ó É porque eu pendurei ela tá aqui no alto Quase não dá pra eu mostrar Mas tá muito linda Aí aqui também tem essa prateada Já mostrei em vários vídeos aqui Que é linda essa plantinha Ela exige bastante água Gosta de muita água mesmo Mas ela enche o vaso muito rápido Aí aqui tem esse filô dentro Aí aqui tem esse filô dentro do Brasil Ele tá muito enorme, né? Então eu enrolei ele Botei ele aqui Olha como que ele tá grande Ele tá muito grande, ó Tá enorme de grande, ó Aí eu enrolei Coloquei ele aqui Porque se ele ficar pendurado aqui Arrastando no chão Vai acabar que ele vai Quebrar, né? Então eu Dei uma volta com ele aqui Mas ele é muito lindo Essa plantinha, gente É linda demais Essa planta Então ela tá toda assim Enroladinha Mas é muito lindona, né? Eu fiz algumas outras mudas também Eu mostrei aqui Recentemente no vídeo As mudas que eu fiz Foi até porque Tinha um... Tava assim, né? E aí acabou quebrando E aí eu peguei Né? Aquela parte que Tava... Que quebrou, né? E botei na água E fiz outras mudas E essa plantinha Cada folhinha dela Tem um desenho diferente Olha, esse aqui Tá todo verdinho, né? Verde claro Só aqui nessa ponta Que tá escuro Já essa aqui, ó Já é riscadinha assim no meio Essa aqui já tem um risco Bem mais fininho, né? Essa aqui Já é assim, ó Dividido A folha nunca é igual Essa aqui já tá toda, né? Verde Então a folha tem sempre É... Cores diferentes Olha Essa aqui já tá bem mais diferente Então elas são assim Bem diferentes Ó, essa aqui já tá toda verde Então esse filo dentro do Brasil Ele é muito lindo Ele tem essa cor variada, né? Varia gata, misturado Então fica muito lindo Olha isso Coisa linda essa planta Linda, né? Essa samambaia minha aqui Também tá muito linda Essa aqui é a samambaia gigante, né? Ela é gigantona Olha as folhas Tá arrastando no chão Eu botei ela aqui num vaso Botei num tronquinho aqui de madeira E olha Tá vindo brotos novos, olha Gente, ela tá linda essa samambaia Muito linda mesmo Tomou conta de tudo aqui Tá lindona Aí aqui eu tenho essa Essa begônia aqui também Que é uma begônia pendente É que tá linda também Eu plantei ela faz pouco tempo Ela tá linda, olha Tá enorme, ó Olha o tamanho do Do galho dela Do raminho dela Tá grande, né? Olha a florzinha dela É o miolinho dela Que vai nascendo assim Com um tom bem rosado Então ela tá bem bonitinha também Tem também uma Uma jibóia aqui, né? Que ela cresceu bastante Eu trouxe ela Olha, gente Como é que ela tá grande Ela vai crescendo toda a vida Tá muito grande mesmo Tá igual o filodendro Aí eu Botei ela aqui no Nesse 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 negócio de madeira Aqui nessa treliça de madeira Porque ela tá bem grande, ó O vazinho dela tá aqui E ela veio, ó Como que cresceu Que foi, que foi E tá bem grande Tá linda Essa aqui é outra Daquela que eu acabei De mostrar agora Grande, né? Então essa aqui Já tá pendurada As folhas dela Já se encontram Mais um pouco assim Amarelada Porque ela aqui Ela pega mais um pouco De sol Mas tá linda também, olha As folhas estão enormes Muitos brotos Ela tá precisando Repor um pouco De substrato nela Olha, tá cheio de brotinho Mas tá linda também Essa aqui Que é a rabo de peixe Ela também Tá muito bonita Tá desenvolvendo bem Foi uma muda Que eu ganhei bem pequena Eu mostrei aqui no canal Quando eu ganhei Mas agora Ela já está bem Bonita, né? Cresceu bastante E tá linda Linda, 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 linda Gente, eu amo as samambai Se você gosta de samambai Deixa aqui nos comentários Comenta Fala o que você acha, tá bom? Porque eu gosto muito Eu amo as samambai Acho elas muito lindas Exuberantes Deixa aí no comentário Tenho essa aqui também, ó Linda essa aqui Acho que é Samambai azul Ela tem um tom assim Meio azulado Das folhas Assim, ó Meio azulado Eles chamam de samambai azul, né? E ela tá linda também Tá com uns brotos aqui, ó Vindo, ó Ela é muito linda Essa samambai Muito exuberante Olha a folha Olha a folha O tamanho dessa folha Muito linda Aqui tem uma outra mudazinha Da bailarina Foi daqui que eu tirei muda Que eu fiz aquela outra Só que essa aqui Não tá tão bonita Quanto aquela outra Tem que trocar o substrato Tem que trocar o substrato dela Tenho essa outra aqui também Que é muito linda Essa aqui Eu acho que essa aqui Eu acho que é a Paulistinha, né? Ela é muito linda também E ela tá plantada junto com a orquídea Que eu tenho que fazer a Separar, né? Mas ainda não separei Fico com pena de mexer Mais uma hora Eu vou ter que ficar mexendo E tá linda também Aí aqui eu tenho esse Esse antúrio Batman Gente, mostra pra vocês Que tá lindo Olha essa folha nova Exuberante As plantas estão lindas Linda, linda, linda Nessa época Porque Pouco sol, né? Diminuiu o calor Essa planta é uma planta De sombra, né? De meia sombra Assim, ela gosta só da claridade Ela não gosta de sol direto Então ela tá adorando Esse climazinho E aqui bate um solzinho Bem fraquinho da manhã Né? Bastante claridade E adorou Gente, essa planta tá linda E foi uma mudazinha, né? Foi as raízes Na verdade Eu tava fazendo um vídeo De troca, né? De vaso E acabou que quebrou E ficou a raiz E eu ia jogar fora Mas depois eu vi que tava Tinha um olhinho Eu deixei E aí Né? Surgiu essa nova muda linda Que tá linda Tá mais bonita Do que a planta original Né? A mãe, no caso E tem esse outro filo Dentro aqui também Que eu fiz muda, né? Recentemente Tirei do Do original, né? Da planta mãe Fiz essa muda E tá tão linda Olha Tem que botar uma áster Porque ele já tá bem enorme Procurando um lugar Pra Pra subir, né? Porque é uma planta De Trepadeira Então tá linda Linda, linda Linda, linda Essa planta Olha, tem um talo roxinho E tá linda Essa planta Aqui eu tenho também Essa plantinha aqui Que é a Esqueci o nome agora É uma amaranta, né? Eu falo amaranta Riscadinha Mas ela tem um nome Não lembro agora Mas é linda Essa planta Gente, olha Ela tá linda Ela tá linda Não gosta de sol Gosta de bastante água Essa planta Tem que manter ela Com o solo Sempre úmido Tem uma bromélia Aqui também Que essa bromélia Também é linda Minha peperol Melancia, né? Também tá linda Gente, olha ela Como é que ela tá linda Olha essa folha O tamanho dessa folha Tá linda Coloquei ela aqui No lugarzinho Que bate sol Na parte da manhã, né? E ela adorou Esse cantinho E tá bem bonita Bem bonita mesmo Esse aqui É uma mudazinha Que eu ganhei de Flor de cera, né? E já tá com folhas novas Olha a folhinha nova Outro dia Eu até mostrei aqui Né? Tô mostrando de novo Pra vocês acompanhar Como que tá o desenvolvimento Então A plantinha já começou A desenvolver A minha orquídea simbídeo Ela não deu mais flores Tô pensando em Colocar um adubo Nela Pra florescer Porque ela não deu mais flores Tá com algumas folhinhas secas Não deu mais flores Mas ela teve novas brotações Só não deu mais flores Né? Que essa planta dá uma flor linda Amarela Linda, linda, linda Muito linda essa plantinha A minha orquídea aqui também tá linda Espero que ela venha florescer Eu acho que logo, logo Ela vai tá botando Um ácido de flores Essa aqui é uma mudazinha de Acho que é Pileia que fala, né? Que eu ganhei Já tá florescendo, ó Começando a dar flor A minha muda de De pacovar Também tá linda, gente Olha Vocês lembram, né? Quando eu ganhei Eu mostrei vídeo aqui Era uma folhinha só E olha quantas folhas Era só essa folha aqui, ó E olha Tem três mudas já Que lindo que ele está As marantas que eu ganhei também, ó Estão bonitas Uma é essa aqui A outra é essa aqui E essa outrazinha aqui Estão no mesmo vazinho aqui Tá precisando trocar, né? Tá junto desde quando eu ganhei Então tá precisando fazer a troca A minha rafis Eu tenho ela há algum tempinho Agora que ela tá desenvolvendo Eu botou uma folhinha nova Ela é uma planta Que eu tô achando ela muito lenta Não sei se é porque ela não se adaptou Mas eu tô achando ela bem lenta Mas agora ela abriu essa folhinha nova Espero que vai Já tá vindo um novo broto ali, ó Mas é uma planta linda Eu acho maravilhosa essa planta Essa planta aqui também Que tá linda Que é o lírio Lírio-aranha Olha, gente Como que tá enorme essa planta Grande mesmo Olha o tamanho Tá linda, linda, linda Essa planta é exuberante, né? Muito linda Essa aqui é a samambaia paulistinha também, né? Que eu já mostrei Tem essa outra aqui também, ó Que é linda, gente É uma samambaia de forração Mas ela é muito linda Eu tô sempre mostrando ela aqui Porque ela é linda, né? Olha, gente Então esse vídeo é um vídeo atualizado, tá, gente? Um vídeo atualizando aqui As plantinhas aqui da minha área aqui Tá bom? Pra vocês verem Como que as plantas estão Nesse período agora, né? De inverno Acho que já é inverno, né? Acho que sim Não sei se já começou inverno Se a gente ainda tá notando Tô até meio perdida relacionada a isso Mas Nesse período mais De temperatura menos, né? Aqui nesse tronquinho aqui Eu tenho uma orquídea, ó Ela tá bem bonitinha Já deu uma desenvolvida Ela tem bastante tempo aqui Agora que ela começou a desenvolver Tem essa plantinha aqui Que é uma falsa orquídea, né? Uma íris Uma falsa íris Ela dá uma flor linda Essa planta Tem essa outra mudazinha aqui De samambaia que eu ganhei Tá precisando Comprar uma cuia pra ela Que ela desenvolveu muito Então ela tá precisando urgente De uma cuia Olha o tamanho dessa folha Essa aqui é a jamaica, né? Acho que é jamaica que fala Linda, linda, exuberante Aqui eu tenho uma avenca Não sei se tá dando pra ver direito Tem essa avenca aqui Linda também Tem essa plantinha aqui também Que dá uma flor É roxinha, né? Aqui ela não tá com flor Ela tá da sombra Ela gosta de sol Pra dar flor Ela tem que Pegar bastante sol essa planta Linda, né? Aqui eu tenho essa orquídea Que é uma orquídea de chão Essa orquídea Olha, gente Tá com florzinha Olha que flor Linda Bem pequenininha A flor dela Bem pequena Mas é linda essa plantinha Já deu vários cachinhos de flores Esse aqui é o abacaxizinho roxo Eu tô achando ele tão lindo Muito lindo Aqui uma epícia, né? Da flor vermelha Que ela tá muito linda Gente O tamanho dessas folhas Olha Tá muito linda E ela tá assim Com as folhas bem firme Bem durinha Já veio muda pra cá Sozinho A própria muda veio Já pegou aqui No outro vazinho Aqui Onde tá essa outra plantinha Aqui Aqui eu tenho esse dólar Também Essa muda de comigo Ninguém pode Tá linda também Gente, olha Como que tá linda Essa planta Tem uma maranta Maranta não Essa aqui é Dracena Que tá linda também Muito linda Essa alocaza Aqui também Tá linda Linda, linda Olha as folhas Estão bem bonitas Começou a brotar de novo Esse cacto aqui Gente Como que ele tá lindo Cheio de sementinha De florzinha Que é a sementinha dele São as florzinhas, né? Olha que coisa exuberante E o dia Tá lindo Lindo, lindo, lindo Olha esse céu Azul Os pés de laranja Ainda tem laranja ainda E o dia E o dia O dia O dia Ainda Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 aqui, se inscreve no canal, deixa o seu like, você que já me segue aqui, deixa o seu like, tá bom? Compartilha. E é isso, tá, gente? Beijo no coração de todos, tenha um ótimo dia a todos, ou uma ótima tarde, ou uma ótima noite, não sei quando você vai estar vendo esse vídeo, mas no momento que você estiver vendo, que Deus venha abençoar sua vida, sua casa, sua família, tá bom? E é isso, beijo no coração de todos.